A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Patrício, qual é a sua opinião sobre o prosseguimento do processo de vítima? É lamentável que a gente, em 24 anos, tenha dois presidentes cassados. Mas isso demonstra que as nossas instituições estão fortes e nada, ninguém está acima da lei. Nem prefeito, nem governador, nem presidente. Houve um crime de responsabilidade por parte da presidenta e foi apresentado por três juristas, o pedido de impeachment no Congresso Nacional, que foi acatado pelo presidente na época e depois pelo colegiado. Então, há uma normalidade democrática nesse sentido, a qual a gente tem que, pelo menos, respeitar e acatar decisões. Porque o Congresso, não só o Congresso Nacional, como o Senado, tem dado procedimento e tem o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. Então, o impeachment é uma peça normal dentro da democracia, que não está fora da lei. E quem fala que esse impeachment é um golpe, são aqueles que, lamentavelmente, não estão atentos à nossa Constituição Federal. Porque golpe foi quando a presidenta saiu às ruas pedir foto e disse que não ia caçar direitos dos trabalhadores, não ia aumentar impostos, não ia aumentar combustível, nem luz, nem nada. Ela se elegeu em cima de uma mentira e, depois, dois dias depois da eleição, começou a aplicar tudo aquilo que ela disse que não faria nas eleições. E esse foi o grande golpe que o povo brasileiro sofreu, que levou ela a esse desgaste profundo, até uma rejeição de 80% da população, que levou ela a ser empitimada. Porque as pedaladas fiscais, detretos, isso aí foi uma pequena peça de todo um conjunto de atitudes que ela tomou durante a sua vida política, desde quando foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, onde comprou uma empresa lá nos Estados Unidos, falida, que não tinha condições de operar, por uma verdadeira fortuna, lesando os cofres não só da Petrobras, mas também do povo brasileiro. Então, eu vejo que essa questão de dizer que é um golpe é um mero discurso político daqueles que não se conformam com a grande derrota que tem sofrido nos últimos meses em relação ao seu partido, que, infelizmente, tem um final trágico e melancólico.